Retornamos para o nosso terceiro e último bloco, hoje com a satisfação de termos conosco hoje o Ademir Fachini, vereador, empresário, empresário de sucesso e candidato a deputado federal pelo PDT, nosso candidato aqui de Montenegro. Nós já vimos aqui os objetivos, Fachini, a viabilidade da sua eleição, seu trabalho, enfim, e não poderíamos deixar passar aqui porque o Ademir, a par da campanha que está lutando junto com o Marcelo, com o Daniel, com a sua equipe vibrante, ele não deixou de atuar na sua atividade comercial, empresarial e também presente em todas as sessões da Câmara. E eu aproveito aqui, Ademir, porque eu vou querer que tu no programa, eleito ou não, tu já está cobrado de voltar aqui. Voltaremos, voltaremos. Nós queremos que tu aqui, inclusive, anuncio para todos no dia, aqui, como nós fizemos a eleição municipal da última vez. Nós vamos estar presente aqui, um grupo muito importante aqui no Progresso, acompanhando, principalmente, acompanhando os votos que receberiam os nossos candidatos aqui de Montenegro. Nosso deputado federal, o Fachini, os estaduais, o Lixa, a Josi, o Márcio. Nós vamos estar aqui, enfim, todos, né? Nós vamos estar aqui acompanhando, atualizando os números, pode nos acompanhar pelo Progresso Online aqui, nós vamos estar aqui no domingo das eleições. Mas, Ademir, tu, tu, nós começamos no intervalo, assim, nós estamos vivendo um período excepcional, né? Um, uma, não vou dizer conflito, mas, assim, um debate muito forte, né? Entre legislativo e executivo. Eu acho que é muito importante o nosso legislativo ser forte, como ele vem sendo forte, né? Não tenho a menor dúvida, né? Executivo também, bastante forte, mas todo esse clima, assim, quase de beligerância, de ataques, tal, como é que tu vê isso? Tu entende que, mesmo nesse clima, se criam oportunidades, que as coisas tiram dali coisas boas, ou que isso tudo vem em prejuízo, enfim, o que pode ser feito, como tu vê, se isso é normal, se isso é da normalidade, como é que tu está vendo isso? Não, primeiramente, o que eu ouço falar, né? Porque, até então, antes desse período, eu não participava desse cenário, de que, não, não era assim, não era tanta divergência como há hoje, né? Tanto da executivo e legislativo. Agora, quanto se é salutar ou não, o que eu posso dizer, de que eu sempre tive o meu papel de, vamos dizer, ser o algodão entre os cristais, no sentido de pautar as coisas na melhor maneira possível, sempre trazendo para um relacionamento, diálogo e tal, como eu falei anteriormente, as divergências podem acontecer, mas não podemos esquecer do mérito. Essa é a minha questão primeira, né? Promessa de campanha, essas questões que a gente se compromete lá atrás. Eu acho que isso não pode ser esquecido, o mérito da questão. Ah, vamos discutir e tal, não interessa se o projeto é seu, é meu ou de quem for, vamos ver se é benéfico para o município, o quanto é importante, nesse sentido, eu tenho tentado agir. Te confesso, Marcos, de que não tenho tido como eu gostaria, e talvez, por engano da gente, tu causa até muito mais do que tem impressão, né? Nesse sentido. Então, fica aí, eu acho que essa reflexão cabe aos internautas e a todos os eleitores, e a todos que nos acompanham, assistem ao trabalho e tal. Eu sempre digo, não me furto de trabalhar, eu gosto, estou à disposição sempre, eu vou nas comunidades, reivindico, busco, sempre com maior respeito ao ente administrativo, ao legislativo, mas realmente viver para mim num cenário como esse de extrema divergência, assim, de posições muito de enfrentamento, tanto do legislativo como do administrativo, nunca foi o meu perfil, porque o meu perfil é fato, é real, eu sou assim, eu não poderia renegar o que eu sou, eu sou do relacionamento, eu sou do comerciante, então a gente busca esse, eu sempre digo, no meu negócio não existe problema, existe solução, chegou lá com um problema, vamos resolver, pronto, acabou, não tem. Até muitos dizem, ó, Ademir, pronto, acabou, porque acabou, não existe. Claro que numa administração não é assim, não podemos pautar as questões por resolver, mas buscar o diálogo e nesse momento eu vejo isso um pouco distante, né, pelas posições postas, né. E vocês vereadores, o que a gente vê aqui fora, né, aqueles debates acalorados aí, que são importantes também, na verdade o vereador lá, o Fachin sou eu, o Renato Crande sou eu, o Marcio sou eu, o Brato sou eu, quer dizer, a comunidade representada lá, é o Gustavo, é a Rosa, enfim, todos os vereadores representam nós, cidadãos, e eles, vocês são nosso retrato, não são diferentes, né, as pessoas, vocês conseguem, assim, reuniões internas, que a gente sabe que a Câmara tem um expediente que não é só aquela sessão, tem outros tantos expedientes, e vocês conseguem entre si, assim, debater, essas coisas. Eu respondo por mim, eu respondo por mim, não poderia eu responder por outras pessoas ou por outros, representar outros vereadores. Eu lhe digo, e digo a todos que nos assistem, que eu, como eu falei antes, no sentido político de não me corromper, exatamente não corromper a minha linha, a minha premissa de pensar. Entendeu? Então eu trafego sim, eu lhe respondo, e respondo a todos, que trafego sim com a maior tranquilidade em todos os âmbitos, seja administrativo, legislativo, desde que ajo e tenha a minha consciência tranquila, que estou transparente com as ações. Então eu não tenho receio nenhum de convocar uma reunião com o senhor, com os colegas vereadores, com a administração, e pautar o que for necessário, respondendo por mim. Já a pergunta que o senhor me fez é a nível, entendi, legislativo e administrativo. Muitas vezes não se dá isso, e a busca minha exatamente é unir esforços para que o objetivo, que aconteça o mérito da questão. Muitas vezes por posições de interpretação, de que de fato não acontece. Eu poderia lhe responder dessa maneira. A minha posição já é a contrária. Eu muitas vezes até sou questionado pelas minhas posições, mas não vou me corromper. Desde o momento que eu tenho a minha consciência tranquila, que estou respeitando o meu partido, estou respeitando a posição dele, posso sim buscar um diálogo com o senhor, com o colega vereador, ou com qualquer outra pessoa. Tu te senti bem, tu te senti tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Na política tu está gostando, tu te apaixonou. Marcos, vamos dizer, a política é um constante desafio. É um desafio de conseguir atingir aqueles objetivos, que é isso que a gente está dialogando aqui. E como eu sou motivado por desafio, por ir lá e por etapas e tal, eu sempre digo, na minha vida não existe derrotas. Existem etapas vencidas. Agora, após o pleito, eu sempre digo, se deu X votos ou Y, ótimo, beleza. Foi uma etapa. Se deu X, nós vamos discutir. Onde acertamos, onde erramos mais e tal. O que podemos fazer para melhorar. E se deu Y, beleza. Eu acho que é resultado do nosso trabalho e tal. Agora, tudo serve como escola. Se o que tu vivenciou e o que tu errou, ou o que tu não referendar para o resto da vida, aí não valeu a pena. Aí lhe digo, não valeu a pena. Agora, se tu aprendeu com os teus erros, aí sim, aí tu passou por uma etapa, a qual eu tinha que passar. Então, mesmo, e já avanço um pouquinho, respondendo na questão da administração, a qual eu participei um ano, e participo até hoje, de todas as ações, né, mas participo mais hoje no Legislativo, e dizendo sim, que estou aprendendo, e eu acho que não é demérito nenhum, porque é natural que eu esteja aprendendo. E estou, mas também saliento de que estou buscando conhecimento, estou procurando me aperfeiçoar aquilo que eu me proponho, entendeu? Se eu me proponho aí para um pleito desse tamanho, que nem diria a nossa amiga Iria Camargo, dessa envergadura, temos que nos ater também naquilo que nós vamos exercer, que é de extrema responsabilidade, então, cabe a nós buscar conhecimento em relação a isso. Isso sim. Bom, pessoal, nós já estamos ali fechando o nosso programa, hoje contamos com a presença ilustre do Lemifo aqui, vereador, candidato a deputado federal, e, Ademir, te agradeço em nome do João Batista, do Adriano, do Anderson, do Nicolas, enfim, Felipe, do Rafael, de todos nós que fizemos parte aqui do Progresso. Desejamos muito sucesso no teu intento. Dizer que tu já é um vencedor, independente se ganhar ou não ganhar, tu já é um vencedor porque tu teve coragem, porque são poucas as pessoas que fazem isso, né, então, dizer que tu já é um vencedor, já fica, não convidado, mas convocado para participar dos nossos programas aqui, né, nós vamos estar atentos no domingo das eleições, né, torcendo por todos vocês aqui de Montenegro, os candidatos de Montenegro, independente do partido, e vamos estar aqui fazendo o nosso programa, e peço para ti dar a tua manifestação final, né, te dirigir aos nossos internautas aqui, e deixar assim, para ti o nosso, muito obrigado a todos. Eu lhe agradeço mais uma vez a toda a equipe do Progresso por oportunizar, não só a mim, mas oportunizar também o internauta, o pessoal que nos assiste, de conhecer um pouquinho melhor Ademir Fachini, ver suas ideias, suas opiniões, o que eu venho buscando a nível de conhecimento, que é importante, é importante ter essas oportunidades para que a gente possa levar para o eleitor, e pedir o auxílio, respaldado por nosso empenho, nossa dedicação, e agradecer então novamente a oportunidade, e deixar aí o pedido de que dia 5 de outubro, votem 1267 Ademir Fachini para deputado federal. Bom, vocês todos, nosso, muito obrigado, na próxima semana nós teremos mais uma pessoa importante, vai ser a Josi também, da nossa comunidade, assim como Ademir, tentando representar a nossa cidade, levar a nossa região, buscar, representar e buscar os recursos que nós precisamos. Muito obrigado a todos vocês, obrigado aos nossos internautas, às pessoas que colaboram com o nosso programa, especial Andros, João Batista e o Adriano, estão todas as sextas-feiras conosco aqui, e dizer para vocês que, uma alegria estar aqui, compartilhando com todos os internautas. Na próxima semana, às 9 horas deste horário, das 9 às 20 horas, nosso programa com a Josi, e na companhia de vocês, se Deus quiser. Então, uma boa noite a todos vocês. Muito obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL